Olá, torcedores e torcedoras do São Paulo Futebol Clube. É, gente, essa novela do Ferreirinha aí tá chata demais, mas mesmo assim eu vou deixar com vocês aí notícias sobre o Ferreirinha com o André Hernan e o Gabriel Sá, tá bom? Vamos falar de notícia então, né, porque Ferreirinha caminha pra ser um reforço do São Paulo. Ah, tá fechado, tá assinado, já estão trocando minuta de contrato? Ainda não, ainda não. Fato é que ainda não há esse status de minuta, de troca de contrato, aquela coisa toda. O que tem nesse momento, o que falta é o sim do Grêmio. O São Paulo se adequou, né, fez uma nova oferta, né, antes de fechar o ano, fez uma nova oferta ao Grêmio e agora espera o ok do Grêmio, né, na questão da porcentagem, na questão dos direitos econômicos e tudo mais. É isso que tá faltando. Com o sim do Grêmio, e aí o São Paulo não tem mais o que fazer. Tudo que o Grêmio exigiu nessa negociação com o Ferreirinha, o São Paulo fez. Então não tem muito mais o que fazer, restam sim do Grêmio. O Grêmio dando o ok pra negociação, me disseram que foi assim uma oferta dentro daquilo que o Grêmio tinha feito de exigências, o Ferreirinha aí se encaminha, ou o São Paulo encaminha a contratação. Com o jogador, já há um acerto, né, isso não é novidade. O Ferreirinha, inclusive, deixou muito claro, assim, nas conversas com o São Paulo, que desde moleque gosta do São Paulo, aquela coisa familiar e tudo mais. Ele que, quando era molequinho, era São Paulino, aquela coisa toda. Então, assim, o São Paulo, não vou dizer que o São Paulo está totalmente assim, ah, dizendo nos bastidores, não, fechou e tal, mas há um otimismo, né. O São Paulo espera uma resposta positiva, o São Paulo quer, né, fechar esse negócio o quanto antes, pra poder, aí sim, ter o reforço que a torcida mais quer, que é o Ferreirinha, né. Um jogador que vai dar muita profundidade, um jogador que é agudo pelos lados, o Eric de um lado, o Ferreirinha do outro. Você tem uma variação tática com o Ferreirinha que você não tinha antes com o elenco do São Paulo campeão da Copa do Brasil de 2023. Então, é um São Paulo que vive essa expectativa, com muita cautela, mas entendendo que é possível o que vai acontecer nas próximas horas, ou, quiçá, nos próximos dias, um acerto, um encaminhamento desse negócio do Ferreirinha vestir a camisa do São Paulo. Tá na mão do Grêmio, tá só faltando o Grêmio pra poder o negócio ser sacramentado. Vamos acompanhar, e claro, a gente vai deixar vocês aqui sempre muito bem informados de tudo que acontece no mercado da bola, beleza? E vou informar vocês tudo que vocês precisam saber sobre São Paulo Futebol Clube. Eu sei que tem muitas dúvidas, muitas novelas. A novela Ferreirinha ainda não chegou ao fim. Vou trazer agora um panorama geral e mais informações pra vocês. Começando então com o homem. Ferreirinha, pauta já há muito tempo aqui no canal. Atacante do Grêmio que tem negociação com o São Paulo. Saiu nas últimas horas que o Bahia é um clube que vai formalizar proposta para ter o Ferreirinha para a próxima temporada. Quero deixar um panorama de como está a conversa dele com o São Paulo neste momento. Fato é, o São Paulo já tem um acerto com o próprio jogador e também fez uma proposta que teve um ok do Grêmio. Faltam detalhes porque são muitas pessoas envolvidas neste negócio. Então assim, o São Paulo ainda segue muito confiante. O Bahia deve enviar essa proposta essa semana mesmo. Então o Bahia vai ser um concorrente do São Paulo para contratar Ferreirinha. Mas o que deixa o São Paulo tranquilo e é o que eu trouxe também nos últimos dias junto com o Caliel Dornelles da Rádio Bandeirantes Porto Alegre é que o Ferreirinha foi até a direção do Grêmio e pediu para que o Tricolor Gaúcho priorize as conversas com o São Paulo. Então ele é São Paulino de infância, tem esse desejo e quero forçar um pouquinho a barra também para jogar no São Paulo. Pela vontade dele, quero jogar no São Paulo no próximo ano. Mas claro, é mercado, tem novela e às vezes leva quem paga mais. Mas o São Paulo segue muito confiante. Dá para dizer que está por detalhes de contratar o Ferreirinha. Mas a concorrência sempre é algo que tem que ficar de olho. Pode ser que envie uma proposta muito maior e aí as coisas podem mudar. Mas neste momento o Ferreirinha é um jogador que está encaminhado para reforçar o São Paulo na próxima temporada. Existe muito otimismo da parte do São Paulo. Até que se assine esse contrato, até o caso do Caio Paulista ensina muito para o São Paulo e para o São Paulino também, até que se firme esse contrato, não dá para cravar nada. Mas o São Paulo está muito confiante que vai ter Ferreira na próxima temporada. Fechado? Bom, se o São Paulo busca um atacante e já é uma novela, outra posição que pode virar uma novela também é um lateral esquerdo. São Paulo evidentemente vai buscar contratar na posição depois de perder Caio Paulista. Depois de Caio Paulista não renovar com o São Paulo e acertar com o Palmeiras para a próxima temporada. Então o São Paulo segue buscando um lateral esquerdo. Eu já falei de nomes que foram oferecidos aqui, como Dalbert, ex-internacional, que o São Paulo recuou nas conversas também. E um nome que o São Paulo está interessado, de acordo com o jornal O Povo, um jornal conhecido de Fortaleza, é Bruno Pacheco, lateral esquerdo do Fortaleza, que já trabalhou com o Dorival Júnior no Ceará. É um jogador que o técnico do São Paulo conhece. De acordo com o jornal, o São Paulo tem interesse. Fui atrás dos envolvidos para tentar entender esse negócio. O fato é que houve apenas uma sondagem do São Paulo. Não houve oferta e nem deve rolar, porque ele não é o plano A do São Paulo. Ele seria ali um plano B, praticamente, do São Paulo para a próxima temporada. São Paulo segue confiante que vai conseguir contratar os seus focos para a posição. Quando avançar, a gente traz aqui também os nomes. Mas, se der errado com os nomes que o São Paulo trata como prioridade, dá para a gente pensar que sim, o São Paulo pode abrir conversas com o Fortaleza para ter o lateral. Neste momento, não é a prioridade, não é o foco e não tem conversas com o São Paulo. Falando de outro nome aqui agora que vocês viram também, pipocou nas últimas horas, Bruno Alves. Zagueiro em São Paulo que deixou o Grêmio estar livre no mercado. A informação que o Zanqueta, do blog do São Paulo, trouxe é que o empresário do Bruno Alves tentou oferecer o zagueiro ao São Paulo em condições mais tranquilas financeiramente. Ele teria sido oferecido para retornar ao São Paulo. Enviei mensagem ao empresário do Bruno. Ele falou para mim que não comenta especulações. Ele está no direito dele, de posição dele. O fato é que ele tem sondagens também de outros clubes de Série A e de Série B. Zanqueta traz a informação então que Bruno Alves foi oferecido e o São Paulo vai analisar. Não consegui confirmar com as partes do São Paulo também, mas quero que você comente aí. Você queria ver Bruno Alves de volta no São Paulo? Deixa aí nos comentários que eu vou ler com carinho cada um que mandou aí. Então bora falar de possíveis saídas. A gente sempre fala aqui que tem uma lista de negociáveis do São Paulo. Nomes que o São Paulo quer ou vender ou emprestar ou usar como moeda de troca. Um desses nomes é o Luan. E o Luan tem sondagens, tem recebido contatos de diversos clubes da Série A para a próxima temporada. Vitória e Cuiabá têm interesse em tê-lo por empréstimo. O São Paulo neste momento prefere algo ou em definitivo ou como moeda de troca para ajudar o clube em uma eventual negociação. Mas o Vitória e Cuiabá são times que estão interessados em ter o volante Luan. Caso tenha alguma proposta na mesa, a gente traz para vocês aí. São Paulo neste momento não pensa em negociá-lo por empréstimo. Mas claro, depende muito do que vai ser este mercado também. E o São Paulo não conta com o Luan. Então de repente começar a estreitar essa improposta, São Paulo pode pensar sim em fazer negócio. Bora falar então do último termo do vídeo que é Alan Franco. Vocês acompanharam nas últimas horas aí que o Independente da Argentina tem interesse em repatriar o zagueiro do São Paulo. Carlos Teves falou até em entrevista abertamente sobre isso que tem total interesse em ter o Alan Franco e que chegou a ligar para o zagueiro do São Paulo para tê-lo na próxima temporada. O Teves enxerga que o Alan é o jogador que falta no seu sistema defensivo. São Paulo não tem nada a ver com isso. Não pensa em negociar o jogador, visto que vendeu Beraldo ao PSG. Então o São Paulo quer manter o Alan Franco para a próxima temporada. O Independente até este momento enviou só uma oferta que seria para pagar todos os vencimentos que estão pendentes entre São Paulo e Atlanta United, que seria ali cerca de 6 milhões. São Paulo não se interessa tanto pelo molde. Não pensa em negociar o Alan Franco com a equipe argentina. Claro, só se vier uma coisa muito irrecusável e se ele quiser sair também. O fato é que as partes hoje estão felizes com a situação de Alan Franco no São Paulo. Alan Franco então tende a permanecer. Não deve ser negociado pelo São Paulo.